Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, e em louvor Te adorar, meu coração eu quero derramar, diante do Teu altar. A paz de Jesus e o amor de Maria, meu irmão e minha irmã, nesta manhã Deus me impeliu a fazer algo diferente, algo que eu não estou acostumada. Todas as manhãs antes de sair para o trabalho, eu medito na palavra do Senhor, tento rezar o Santo Rosário, ou ao menos um terço, mas isso é na minha intimidade. Mas hoje a liturgia, a liturgia de hoje é muito forte, a primeira leitura, São Tiago vem dizer que a fé sem obras é morta. E o Evangelho de Jesus Cristo vem nos dizer que a gente deve pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. E não se envergonhar de proclamar o nome dEle, de falar sobre Ele. Então, nesta manhã, em obediência, aquilo que eu sinto no meu coração, eu vou proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, para que você possa passar o dia ruminando nessa palavra. Está aí em Marcos, capítulo 8, vamos dos versículos 34. Condições para seguir Jesus Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Chamando a multidão, juntamente com os discípulos, disse-lhes Se alguém vim após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar sua vida a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho a salvará, com efeito que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua própria vida. Pois que daria o homem em troca de sua vida, de fato, aquele que nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e de minhas palavras. Também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Que possamos não nos envergonhar e seguirmos a Jesus E que essa caminhada, apesar de ser com cruz, mas é muito feliz Porque é feliz aquele que teme ao Senhor A verdadeira felicidade, meu irmão e minha irmã Está em servir aquele que nos criou Aquele que nos ama incondicionalmente Você pode até achar que seus pecados estão te afastando tanto de Deus que ele nem quer mais te ver Não, meu irmão e minha irmã Ele deseja ter um encontro hoje pessoal contigo, pessoal e intransferível Abra o seu coração Medite na palavra do Senhor no dia de hoje Pegue a liturgia diária, você que não tem um costume Vá no Google Peça a liturgia diária da Igreja Católica A primeira leitura é muito forte São Tiago nos exorta A nossa fé sem obras, ela é morta Devemos fazer as obras Porque elas vão constatar a nossa fé E a nossa fé verdadeira é quando seguimos aquele que nos chamou Por isso, nesta manhã, pegue a tua cruz e segue a Jesus Porque só a cruz nos levará à ressurreição Só a cruz nos levará a ter uma vida eterna A desfrutarmos do amor de Deus eternamente Eternamente E quando Como diz a palavra Que no meio dessa geração adulta e pecadora Se alguém se envergonhar dele Ele também vai se envergonhar Quando Jesus Cristo vier na sua glória Então que possamos não nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo Para podermos ver na glória de Jesus O nosso nome escrito no céu Por isso, nesta manhã Eu te chamo a meditar a liturgia de hoje Te desejo um santo dia Que a paz de Jesus e o amor de Maria Esteja presente contigo Neste dia, nesta manhã Deus te abençoe Santo dia